Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra continuar, os rujos, eles estão gostando bastante, então, mano, vamos arrebentar o botão de gostar embaixo, porque é muito importante mesmo, beleza, galera? Bom, vamos construir um episódio especial de Boruto hoje, eu tava pensando em soltar ele amanhã, mas vocês querem hoje um episódio especial? É um episódio meio polêmico, velho, então, se você quiser, mano, deixa o like nesse vídeo aqui, mano, e vamos tentar bater 3 mil likes em uma hora que eu solto hoje esse vídeo, demorou, galerinha? Então, vamos arrebentar o botão de gostar e se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhuma novidade, demorou, galera? Então, mano, manda esse vídeo aqui pra dois amigos seus, porque é muito importante, e me marca lá no Twitter, no Instagram, no Snap, qualquer lugar que eu vou ver e vou trocar uma ideia com você, demorou, galerinha? Então é isso aí, muito obrigado todo mundo que compartilhou, tamo junto, até a próxima... Que barulho é esse? Parem, muitos suques! Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Onde? O que que é isso? Você foi antes... Você veio antes do que devia, não devia ter vindo agora Ai, mas o que que é... É você? O que é esse lugar? Ai, eu não tô entendendo nada Bem-vindo ao mundo, Projeto 8 Pro... Projeto 8? Você pode dizer que... É meu filho Que... Peraí... Filho? O que que... O que que é um filho? Ele é diferente dos outros O que que é um filho? Ai, que cara estranho Meu... Eu gostei... Quer dizer que eu te criei, entendeu? Que me criou o que? Sai, eu não quero ser seu filho, nem sei o que que é isso Você é uma criação minha, venha O que que é uma criação? Eu não sei entendendo nada o que tá acontecendo aqui Eu te fiz cientificamente Como que você me fez? A partir de células de outros ninjas Eu fiz você Ai meu Deus, isso é muito esquisito Mas tá, então você me fez Sim, você é novo nesse mundo Mas parece que você é diferente das minhas outras criações Você é o único que deu certo Por... Por que que eu sou diferente dos outros? Pois os outros só querem me proteger Não querem mais nada da vida Você... Quer ir... Quer fazer outras coisas, parece Você é confuso Eu quero ter a minha própria história nesse mundo Eu não quero ficar seguindo você Eu tô vendo Então, mas eu vou te dar o objetivo, tá tudo bem? Não, tá, tudo bem Então, eu acho, né Tá, o que que eu vou ter que fazer? Vem cá comigo Vem cá Tá vendo essa foto aqui desse garoto? Ah, eu tô Então, esse garoto aqui É um garoto muito curioso e muito poderoso Ele mora em uma vila É uma cidade, né? Você sabe o que é uma vila e uma cidade? Ai, mais ou menos Onde vive um monte de pessoas Eu te botei algumas memórias na sua cabeça pra você saber Tá, mas... O que que esse garoto tem a ver comigo? Então, você vai fazer um trabalho pra mim Ai, o que que eu vou ter que fazer? Você vai ter que observar ele Por um tempo Mas quem é esse garoto? Ele é o filho do Hokage Da... Da aldeia... De Konoha Mas o que que ele tem de tão especial? Que você quer saber tanto dele? Talvez ele esconde um poder oculto Dentro dele Eu preciso saber se ele existe mesmo Tá, então eu vou ter que meio que ficar de olho nesse menino Sim, mas não dê banda que você Está fazendo isso, ok? Seja amigo dele Proteja ele E siga as ordens dele Ok? Seguir as ordens dele? Sim, se ele falar pra parar de lutar Você para de lutar Ok? Tá bom, e como que é o nome dele? Boruto Mas se você quiser chamar Pode chamar de Bolt Ai, Boruto Tá Entendi Tá, então eu vou fazer isso Mas... Tá, mas antes me explica uma coisa O que que é esse lugar? Isso aqui é onde você mora? É, minha casa é meu lugar Esse aqui é o melhor lugar de todas Ai, que lugar esquisito Mas eu tô ficando meio bravo Por que que você tem pessoas igual a mim? Eu não quero pessoas igual a mim Eu quero ser único Mas você é único Você é único Ele tá pensando por si mesmo Então você é único Mas peraí Vamos testar uma coisa antes, né? O que? Será que você realmente é poderoso o suficiente Para observar o filho do Hokage? Ai, você quer ver as minhas habilidades, então? Sim, mostra as suas habilidades Isso eu já sei Eu já consigo pensar nisso Tá bom, tá bom Vamos lá, então Eu... Meio que consigo dominar o vento Já parece? O vento? Nossa, você é muito esperto Já começou saindo esperto Nossa! Espada de vento Muito bom Mas parece que eu consigo dominar outro elemento também Como que eu consigo fazer isso? Dois elementos? Ah, então quer dizer que as células funcionaram Ah, e eu consigo também dominar o raio Meu Deus, olha isso Foi muito bem Foi com sucesso Eu consigo dominar o elemento raio também? Como assim? Meu Deus do céu Tá Então É todo o seu poder isso aí, né? Não Não, eu consigo fazer mais uma coisa Pelo que eu tô me lembrando aqui na minha memória Como assim? O que você consegue fazer? Ai, calma, calma Que eu tenho que me concentrar, calma Calma que eu tô guardando energia Calma, calma Você não vai soltar um pum não, né? Não, não, não Eu tô meio que pegando energia Calma, deixa eu me concentrar Tá, parece que eu já peguei energia suficiente pra te mostrar O que que é? Ai, é meio que uma energia natural Alguma coisa do tipo Você já consegue dominar o modo seninho? Eu consigo Mas eu não sei como eu consigo fazer isso Mas eu sei que eu tenho que pegar energia natural É meio escrito, mas eu gostei desse poder Não quer dizer que funcionou tudo o que eu fiz Ai, mas será que eu só botei isso? Nossa, eu sou muito fraco Não, você vai poder mais pra frente fazer outras habilidades Que eu também tenho Tipo o que? Você quer ver? Ai, eu quero, mas o que eu vou conseguir fazer? Olha só, presta atenção em mim Tá prestando atenção em mim? Sim, tô Olha Como que você ficou maior? É a minha habilidade Você consegue esticar seus braços também? Estico meus braços também, ó Duvido Deixa eu... Então eu vou conseguir fazer isso também? Vai, muito mais coisas Você nem espera Você vai poder ficar bem fininho Você quer ver? Ai, quero Deixa eu ver He, 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 he Ai, meu Deus do céu Então eu tenho células de você no meu corpo também? Sim, você tem minhas células Ai, meu Deus do céu Isso é muito esquisito Mas tá Tudo bem, então Ai, então eu vou ter que ficar observando esse garoto Hum, deixa eu pensar em alguma estratégia Hum, hum, hum O que eu posso falar pra ele? Eu não falo nada pra ele? Venha na escola Ele tá estudando recentemente Vá na escola dele Você será o amiguinho dele Um novo colega Mas será que ele vai me aceitar com ele? É lógico Seja você mesmo Seja amigo dele Entendeu? Ai, eu entendi Tá, então eu vou ficar observando ele E eu te passo as informações pelas cobrinhas Tudo bem Isso Como que eu sei disso já? Porque eu vou te passar a informação pelas cobras Tudo está funcionando corretamente Como eu disse Você Você por acaso Tem algumas cobras? Você Você cria cobras também? É claro Eu sou um dos lendários animes E meu Ai, então você Ai, eu tô entendendo Você domina cobra então também Sim Ai, meu Deus do céu Eu tô entendendo tudo isso Mas eu não tô gostando disso Dessas pessoas igual a mim Eu não quero essas pessoas comigo Você vai gostar sim Porque você é meu filho Não, mas eles são iguais a mim Eu não quero uma pessoa igual a mim Ai, minha Deus Mas não são igual a você Tá, tá Vou achar que é isso Então Ah, então O que que você faz com esses experimentos também? Sim Aqui tem células de vários Ninjas muito fortes Tipo quem? Você sabe esse frasquinho verde aqui? Hã? Tem células de Hashirama Hashirama? E o frasco mais grande Madara Meu Deus Eu tenho células de todo mundo mesmo Esse Ai, eu tô me lembrando Esse Hashirama é o primeiro Hokage da vida da folha E tá vendo essa lua aqui? Sim É um pedaço da lua Onde eu tô tentando estudar o Tei Sigan Você conhece? Tei Sigan? Isso eu nunca ouvi falar Por isso eu preciso que você colhe a informação sobre o Boruto Ai, tudo bem Então eu vou colher a informação dele Mas tá Nossa, quantos Jutsu proibidos que você tem aqui Não Mexe aqui ainda Você não pode mexer aqui ainda Ai, tá bom, então Ai, meu Deus do céu Tá, eu vou ver esses Jutsu proibidos mesmo Eu vou fazer uma limpa nesses Mitsukes Ai, quantos Jutsu proibidos Meu Deus Como que ele tem tantos Jutsu proibidos O que? Meu Deus Caraca, olha esse Eu preciso estudar mais sobre isso Meu Deus do céu Quanto Jutsu Quanto Jutsu Ah, esse aqui vai embora também Ai, meu Deus do céu Esse cara é meio esquisito, né Esse Orochimaru Que se diz meu pai Mas caraca Quanto Jutsu mesmo Esse aqui também vai embora Ai, ai, ai Também Esse aqui também vai embora Ok Ah Esse aqui Esse aqui não Esse aqui é até legal Ele traz comida pra mim Tá, cadê o outro? Ei, Mitsuki novo Cadê você? Mitsuki Você me matou Eu te matei? Você me matou Mas Mas você Ah, não Você me matou Não era pra você estar ali Mas eu tava vendo os Jutsu proibidos Eu falei que não era pra estar ali Eu pensei que Ai, você já tinha ido pra vila Ai, não Eu tava vendo os Jutsu proibidos Você matou o certo Ah, não Eu matei o certo Eu pensei que você era esse aqui, ó Ai, meu Deus do céu Só porque eu era pequeno igual ele? É Ai, meu Deus do céu Mas, bom, galerinha Esse daqui foi o Orochimaru do Orochimaru E do Mitsuki, né, mano Que o Mitsuki tá aparecendo muito No Boruto, mano Ele é muito forte, né, Trevor? Né? Mano, ele é muito forte Eu achei ele muito massa Então, galerinha Lembrando que aqui, tipo É meio temático Mas tem muita coisa escravada por mim aqui, beleza? Então, mano Eu espero que vocês tenham curtido E deixem um like aí embaixo Porque é muito importante mesmo, beleza? E deixem temas Pro próximo do Who's Our Family Também se inscreve lá no canal do Trevor Que ele tá fazendo uma série muito legal Lá na Trevor E, mano É nóis Olha essa imitação do Orochimaru Ele faz até o Que o Orochimaru faz, mano Ó, perfeito, galera Então vai lá e se inscreve, beleza? Então é isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço E tchau